Pra comprar mais, né? Tô aqui com as ofertas das Lojas do Imperador, boa tarde. Vamos botar aquela comida de ontem, que a gente foi lá ontem, né? Sim. Aquela matéria maravilhosa, mas você conta aquela matéria? Não sei ainda, vou falar com o Felipe, porque a Operação Calvário mexeu com tudo. É, mexeu com tudo, foi maravilhosa ontem. Muito bem. Um beijo pra aquela família linda que a gente tem lá outra noite. Olha, pessoal, promoção Lojas do Imperador com toda esta correria de um pessoal, mas tem tempo pra você aproveitar as promoções hoje à tarde ainda, você não pode ir hoje pela manhã pra acompanhar o trabalho da gente, então depois do trabalho da gente, você corre pras Lojas do Imperador, que as promoções continuam nesta terça espetacular. Varão para cortinas, varão 1,5m e continua a promoção hoje à tarde. Só R$ 9,20. R$ 9,20. Um carinho menor só hoje pra você aproveitar. Enfim, a gente tá correndo hoje porque tem muito assunto aqui ainda que vai faltar aqui o tambor da gente. Olha só, cetim em brilho, várias cores. Cetim em seda em brilho, várias cores, hoje à tarde. Cetim em seda em brilho, várias cores, hoje à tarde. Cetim em seda em brilho, várias cores, hoje à tarde. Continua o preço R$ 4,60m pra você aproveitar. Lençol Casal, pode abrir isso aí, Karen. Aqui é Lençol, né? Lençol Casal, isto maravilhoso, grande, 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 várias estampas. Você aproveitando hoje à tarde. Não pode ir pela manhã? Então a terça espetacular continua pra você, tá certo? Só R$ 7,80 a unidade, R$ 7,80. O Lençol Casal Abuso, hoje nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Jogo para banheiro, três peças. Olha, jogo para banheiro, três peças. Continua a promoção hoje à tarde. Vai lá, aproveita, gente. Nesta tarde de terça-feira, espetacular. Jogo para banheiro, três peças. Cada um mais bonito do que o outro. Só R$ 12,80. Pra você aproveitar mesmo. R$ 12,80. Cara, em tenório, vai ficar mais bonito o box, né? É, vai. O banheiro de casa, o banheiro pra dar as visitas. E, é claro, as suas almofadas, capa para almofada, setinha em brilho, várias cores. Você vai aproveitar. Olha só, são várias cores. Só R$ 5,40 hoje à tarde, nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, tá certo? São essas capas em setinha com brilho, tá certo? É R$ 5,40. Pro Réveillon, ó. Olha, esse branco tá lindo, né? Pra passar com a casa toda em branco, toda na paz, com certeza. Onde é que fica a loja Imperador? No Parque Sorona do Sena, a Lagoa. Vendendo tudo em até 10 vezes sem juros. Nos cartões de crédito, nas compras a partir de R$ 120,00. Mas, se você comprar um valor menor, também divide tranquilamente pra você em parcelinhas que vão facilitar a sua vida, tá bom? Loja Imperador, a alegria do povo é comprar aqui, porque são as mais barateiras do Nordeste. Valeu, Karine. Sempre ajeita pra ficar um precinho bom. Claro, claro. Não é uma informação, se o povo quer saber de informação hoje, é a Operação Calvário. Valeu, Rubem Júnior. Bora fazer uma pausa.